Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E ainda dentro das dicas relativas às mensagens espíritas, uma outra maneira que produz grande impacto, impressiona bastante as pessoas, é se valer de algumas palavras específicas. No outro vídeo nós falamos das palavras difíceis, das palavras pouco conhecidas. Então aqui existe uma outra estratégia que também é muito efetiva porque é o tipo de abordagem que gera nas pessoas uma simpatia muito grande e a partir dessa simpatia que elas terão, você terá aí condições de desenvolver toda uma relação de confiança que é fundamental para você exercer o domínio que se pretende buscar com a obsessão. Então vamos lá, na mensagem dada, se você se valer de palavras como caridade, amor ao próximo, Deus, perdão, paz, amor, luz, luz é fundamental. Quanto mais você falar em luz, mais simpatia a sua mensagem vai gerar porque os espíritas no Brasil são muito simpáticos a essa ideia da luz. Tudo é luz, amigos de luz, tudo é luz, tudo é luz. Então o uso da palavra luz é indispensável. Caridade, amor ao próximo, perdão, paz, harmonia, tolerância são palavras que devem ser usadas e quanto mais você utilizá-las Deus, Jesus, você fala Kardec, o Espiritismo essas palavras elas geram nas pessoas uma boa impressão. Esse é o ponto. Então você vai revestir aí a coisa com uma aparência que não tem. Então no jogo da aparência, no ganho dessa confiança você vai investir nessa aparência de alta espiritualidade. Então você vai dar comunicações com essas palavras-chave e à medida que as comunicações que você der forem sendo bem aceitas e aí é claro, você vai combinar uma coisa com a outra. Já temos um outro vídeo lá que nós falamos dos nomes conhecidos. Então você usa uma mensagem cheia dessas palavras-chave e assina com um nome conhecido de um santo ou de uma pessoa de bem ou de uma grande figura da história do Espiritismo. Veja, você está combinando aqui já as estratégias que nós estamos colocando nesses vídeos. Então você se vale dessas palavras-chave você cria aí essa aparência e soma essa aparência lá a um nome conhecido na assinatura da mensagem, na identificação que você vai dar. Então o uso dessas palavras, elas causam uma boa impressão as pessoas são simpáticas a esses termos e vão julgar a elevação do Espírito por essa aparência que o Espírito vai dar a partir dessas palavras que ele vai carregar na mensagem que ele vai carregar no texto da sua comunicação seja ela falada, seja ela por escrito. Então essa é mais uma dica aí para você que enquanto Espírito está investindo fortemente nessa carreira de obsessor principalmente com vistas à fascinação. O uso dessas palavras é fundamental porque a partir daí, claro, inicialmente você vai envolver as pessoas nesse clima que essas palavras geram mas só para mais na frente você começar aí a fazer o seu jogo e a influenciá-los da maneira que você quiser porque então você já terá ganho a confiança delas como nós já comentamos várias vezes aqui a crítica, o questionamento a pergunta é algo que não vai ser feito porque raciocine você vai dar várias comunicações assinando com um nome conhecido com um nome famoso, um nome respeitável você vai dar várias mensagens falando sobre paz, amor, caridade Jesus, Deus, Kardec, luz e luz, não deixe de falar da luz muito bem lá pela décima mensagem você começa a insinuar, por exemplo a divisão, a discórdia mas é de uma forma muito sutil você não vai deixar isso claro, escancarado você vai passar no meio dessas palavras ali uma coisa que vai dar a entender que um tem que se separar que o outro tem que se isolar que a partir de agora não tem que estudar mais o importante é só fazer a caridade enfim, lá pela décima mensagem você começa a insinuar aquilo que você quer realmente dizer tendo em vista aí o objetivo que você busca com a obsessão pois muito bem veja que nessa altura do campeonato a partir de todas as mensagens que você terá dado ninguém vai ousar dizer sim não, não vamos perguntar para ele o que ele está querendo dizer com isso daqui ah, mas eu entendi aqui que o que ele está falando vai gerar entre nós aqui uma divisão não, não podemos perguntar porque é um espírito de luz olha, é o fulano de tal lembre, você está usando um nome também que não é verdadeiro e como eu falei em outro vídeo se você colocar um título como por exemplo de médico doutor fulano não, é a mensagem doutor fulano nós não podemos questioná-lo porque afinal de contas ele é um espírito de luz então veja como você vai ganhar a confiança nessa relação que você vai estabelecer a partir de toda a sequência de aparência que você vai trabalhar com as pessoas mas na frente como já não é um hábito o questionamento a pergunta a dúvida o estudo as suas palavras serão aceitas os teus comandos serão aceitos essa é uma estratégia muito comum muito efetiva de exercício de domínio sobre as pessoas a partir das comunicações espíritas então é isso até o próximo vídeo valeu e aí